Primeiro você vai colocar os ovos, o açúcar, a manteiga em ponto de pomada. Não esquece de tirar a manteiga. Eu tirei um dia antes a manteiga para que ela ficasse em ponto de pomada. Se você quiser, coloca no micro-ondas um pouquinho. Cuidado para ela não ficar líquida. Mas eu pensava que eu já vi gente fazendo em receita com ela líquida e deu certo também. Fermento biológico. Seco, né André? Fermento biológico seco. Água morna. Tome cuidado pessoal, para essa água não estar quente. Ela não pode ir quente em cima do fermento. Ela tem que estar morna. E agora vou bater até misturar bem. Bati essa mistura por uns 3 minutos. E agora eu vou colocar a essência de panetone. Eu vou dar duas gotinhas de corante em gel amarelo gema. E eu vou te contar depois porquê. Agora você vai bater por mais um minutinho só para misturar o restante dos ingredientes. Feito a nossa mistura, vou colocar em uma bacia. Porque agora é o momento que eu vou colocando aos poucos o trigo. Se você poder peneirar o trigo é interessante, tá? Lembrando pessoal, a descrição do vídeo tem a receita. E eu vou pedir para o André colocar até na ordem, tá André? Dos ingredientes que eu coloquei aqui, até para facilitar. Até vai ficar na ordem que eu estou fazendo. Tá bom André, vou colocar todos os ingredientes então na descrição. Isso, o modo de fazer ela vê no vídeo. Tá. Tá? E a descrição, os ingredientes, ela vai ver aqui embaixo. Perceba que eu estou colocando aos poucos e mexendo. Daqui a pouco André, eu já não vou ter essa facilidade para mexer. Ok? Lembre que não é um panetone sovado. A gente vai mexer ele. Se você não usar uma colher de madeira ou algo que seja firme, você não vai conseguir. Então, preste atenção. Use de preferência uma colher de madeira. Se não é sovado, então não bota a mão, é isso André? Não vou colocar a mão. Esse é o momento André, que você olha a receita e fala, caramba, deu errado. Ah é? É, mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Olha, você vai misturando aos poucos. E agora a gente vai meio que, em vez de sovar, a gente vai misturar bem e vai tentar alisar essa massa. Se você quiser me ajudar André, também pode, tá? Você segura a bacia com as duas mãos. Ah, mas André, aqui nem vai precisar. Ontem precisou, hoje não. Caraca, olha só André. Olha aqui, porque eu não queria. Olha aqui. Assim, ó. Aí André, chega o momento da receita que você fala, ih, deu errado de novo. Por quê? Porque a receita fica elástica. Ah é? É, olha aqui. Olha só. Sabe que tá subindo o cheiro de panetone aqui, ó? Por causa da essência. Tá, ó gente, se a câmera passasse o cheiro, pessoal, tá com cheiro de panetone. Olha lá. Ó, foi importante ter peneirado a farinha, tá André? Foi, né? Foi importante. Olha. Olha gente, ó. É assim mesmo, ó. Você levanta ela, ela faz uma massa elástica. Olha. Tá vendo? Vou mexer mais um pouquinho e já já te mostro o resultado. Gente, tampei a nossa forma com um plástico filme. E agora essa massa, ela vai descansar por 40 minutos. Meu panetone descansou por 40 minutos e cresceu bastante. Olha como é que ele fica. Agora, pessoal, você vai colocar o ingrediente que você escolheu. Eu escolhi gotas de chocolate nobre, chocolate puro. Você pode usar fracionado, aquele que é forneável. A escolha que você quiser, tá? Podia usar frutas também aí, André? Aquelas frutas secas? Então, agora, gente. Você coloca o chocolate e faz esse processo aqui, ó. André, por que você não jogou as 300 gramas de uma vez só? Porque eu quero que ele se espalhe na massa. Eu não quero que ele fique num lugar só dando peso e aquele lado não cresce. Olha lá. Tá vendo, ó? Se fosse frutas cristalizadas, o processo é o mesmo, olha. Tá vendo? Eu prefiro, André. Sei que você não perguntou, mas eu vou falar porque eu sou dessas. Eu prefiro chocolate nobre, sempre. Já é? Ah, tudo. Meus brigadeiros, é tudo com chocolate nobre. A maioria das coisas que eu faço é com chocolate nobre, tá? Ô, tá bastante chocolate. Eu acabei de chocolate tudo, hein? Vai de acabei de chocolate tudo, né? Se a pessoa quiser colocar um pouquinho menos, também não vai morrer. É verdade. Não vamos mandar prender. Eu, do jeito que eu sou, já botava o dobro de chocolate já. Tá? Mas sabe o que que às vezes as pessoas colocam o nobre, o fracionado, André? Por quê? Por questão de custo. É verdade. Né? Esse aqui, ó, é 30... Paguei ontem 35 reais o quilo. O outro, eu paguei... Olha, 22. É bastante diferente. A diferença é grande, né? É verdade. E o que acontece com essa diferença? Aí, ela vai bater lá no custo final. Entendeu? Então, mas eu prefiro de sabor sempre o nobre. Essa massa, gente, ela rende dois panetones, aquele de embalagem de 500 gramas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar metade pra gente saber dividir, ó. Passa aqui no meio e coloca metade em cada embalagem. E agora, você vai colocando assim, ó. Aos pouquinhos, você vai distribuindo nessas duas formas. André, você tá usando uma forma diferente aí. O que que deu na sua cabeça pra usar uma forma diferente? É porque eu queria que as pessoas vissem, André, que você pode fazer em outras forminhas. Você tem outras opções de vender essa receita. Não precisa só o tradicional embalagem. Nessa outra embalagem também fica super bonito. Agora, chegou no momento bem importante. Agora, essa misturinha aqui, ela vai descansar pra ela crescer mais um pouco. Gente, esse mais um pouco é que tem que chegar dois dedos abaixo da borda. Não deixa crescer até a ponta ou faltando apenas um dedinho, porque ele vai transbordar quando for pro forno. Então, agora eu vou deixar descansar e já já eu mostro pra vocês o ponto que vai pro forno. Cresceu o nosso panetone. André, dá pra ver bem a borda aqui, pra ver a distância que tem da borda pra massa? Tá mais ou menos dois dedos, né, André? Dois dedos. Olha o que que eu vou fazer no meio agora, André. Com uma tesoura untada com óleo, eu vou fazer um X. Eu vou fazer um corte no meio. Olha que legal. Sabe por que que eu fiz isso? Não sei. Porque eu vou colocar manteiga pra nossa massa ficar mais úmida. E com esse corte, André, a manteiga vai penetrar dentro do panetone. Ah, entendi. Agora, esse aqui é mais complicadinho. Lembra que você perguntou pra mim, Andréia? E nesse aqui, como é que faz? Ah, faz assim, ó. Lembrando, essa tesoura é própria pra culinária. Eu só uso ela pra esta função. Mas pode ser uma faca também, né, Andréia? Pode, pode, pode. Mas eu usei, sabe por que a... Tesoura? A tesoura untada, Andréia? Olha só que graça que eu tô fazendo aqui. O pessoal viu na câmera, você viu, gente? Não, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ai, 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 aperta no lugar e sai... Ninguém viu nada. Ai, muito bom, é isso aí, ó. Já um tá lateral também. Ai, Andréia, você é terrível. A única coisa, Andréia, que eu resolvi mudar da receita que eu pesquisei, a única coisa tá aqui, ó. Lá dizia pra você colocar um pouquinho de óleo em cima, tá? Mas eu não vou fazer com óleo. Eu achei que fica melhor. Eu tive uma consultora, sabia, Andréia? Ah, é? É, e depois eu vou falar o nome dela. A minha consultora especialista em panetone. Ou aquela lá manja. Aquela manja muito, né? Aquela manja muito. Já vou falar dela. Nós aqui testamos receita. Ela não, ela é... Ela manja muito. Ó, gente. Tá vendo? Ó. Clara de ovo. Nós vamos fazer pra deixar o nosso panetone com aquele douradinho, igual aquele panetone da propaganda da televisão. Ok? Andréia, por que clara e não gemas? Porque o douradinho se faz com a clara já é o suficiente. Se fosse um panetone salgado, aí eu colocaria as gemas. Agora eu vou levar pro meu forno, que já foi pré-aquecido, por mais de 10 minutinhos, tá, Andréia? Já tá uns 13 minutos pré-aquecendo a 190 graus. Andréia, e se eu não esqueci de pré-aquecer, tem algum problema? Tem, porque vai transbordar aqui. Porque ele vai continuar crescendo, né? Isso. Você percebeu que eu coloquei duas formas aqui? Não, agora o pessoal vai ver. Mostra pro pessoal. Sim. Já já vou explicar por quê. Passaram-se 45 minutos. Meu panetone tá lindo e maravilhoso. Eu vou apertar em cima, gente, pra ver se ele tá cru, olha. Sequinho em cima, tá? Agora eu vou colocar aqui nessa grade. Você já percebeu que o outro eu já tirei? Porque o outro, ele tem furo no meio, ele assa mais rápido. Então, depois de 45 minutos, meu panetone tá pronto. E agora eu vou deixar esfriar na grade, enquanto eu vou te dar uma aula de panetone. Os primeiros ingredientes que você vai colocar no liquidificador, na verdade a única coisa que não vai pro liquidificador é a farinha e o chocolate. Ou as frutas cristalizadas. É importante que esses ingredientes estejam em temperatura ambiente. Nada de tirar o ovo da geladeira e jogar direto na massa, tá? Quando a receita pedir pra você colocar a manteiga em ponto de pomada, não é tirar da geladeira aquela manteiga dura, não, e colocar na receita. Outra coisa importante, porque às vezes você não se atenta e às vezes não sabe desse detalhe. Aí você vai lá no comentário do vídeo e fala assim, essa receita não deu certo. Mas às vezes faltam alguns detalhezinhos importantes que você às vezes não sabia. Por isso que eu tô pedindo, anota o que eu tô ensinando, tá? Até anotei aqui, fiz um esboço pra ver se o raciocínio tá correto. Outra coisa, a receita pede água morna, ok? O que que acontece? Às vezes você coloca a morna água e ela passa, ela esquenta demais. Não se coloca água quente em massas de pão. Porque, gente, o que que é panetone? Uma pessoa num comentário, o Andréa, escreveu assim, Ah, eu não achei que isso virou um panetone. Pra mim, isso aí é um pão. Gente, panetone nada mais é que um pão com essência. E umas coisinhas que nós jogamos dentro. O que que acontece, Andréa, se você colocar água muito quente no panetone? Ele vai matar os micro-organismos que tem no fermento que você usou. Essa receita que eu peguei, que vai 120 gramas de açúcar, eu acho que se você colocar 150, 160 gramas, ainda vai ficar suave, ok? Eu achei que ficou meio pouco de açúcar na receita que eu peguei. Eu poderia aumentar um pouquinho mais. Mas, se você gosta, sinta perfeito, ok? Outra coisa, é preciso que você deixe crescer aquele tempo, em média 35 a 40 minutos. Panetone é uma coisa feita no Natal, né? No Brasil, a época do Natal, o que que acontece? Verão, ok? Então, você não vai ter dificuldade pra que esse panetone cresça. Vocês perceberam que na hora de colocar no forno pra assar, eu usei duas formas, uma embaixo e outra dentro dela, retangular. Por que que eu fiz isso? Porque pra que o panetone eu fique tendo uma boa visualização dele, e se eu quiser ligar o dourador, em algum momento ele não pode encostar na grade de cima, eu usei pra assar o meu panetone na grade de embaixo. Só que ela fica muito próxima à resistência. Então, o panetone é feito num papel, ok? Aí a gente coloca ali dentro de uma forma. Pra que a forma fique mais grossa e demore mais pra assar o fundo e não queime, aí eu faço esse processo com duas formas, ok? Então, esse é o motivo que eu usei duas formas. É pra engrossar o fundo que vai estar em contato com o panetone pra ele não queimar, ok? Outra coisa, gente, na hora lá que eu coloquei a manteiga, você percebeu que eu fiz o corte com a tesoura? Por que que eu fiz isso? Porque a gente quer um panetone úmido. E nos comentários que eu vi dos outros vídeos, algumas pessoas reclamavam que o panetone tava seco. Gente, ele jamais, um panetone feito em casa, você não tenta deixar ele igual aquele famoso que fica na gôndola do supermercado um mês, dois meses. Porque não é igual, gente. O supermercado, ele coloca... Deixa eu até anotei aqui o que o supermercado coloca, gente. Olha aqui. Deixa eu ver. Conservantes, você não vai colocar. Humictantes, você não vai colocar. Outra coisa, André, você sabia que existe uma mistura pronta que a gente compra em casa de festas? Casas de... Quando você compra produtos, tinha assim, vai lá e compra meio quilo disso, meio quilo daquilo, meio quilo de frutas secas, meio quilo de chocolate. Essas empresas que vendem isso. Casas de coisas naturais também vendem. A Granel, acho que eles... Isso. Você sabia que eles vendem uma mistura pronta pra panetone? Ah, eu ouvi falar que nas padarias, eles compram uma mistura pronta e fazem. E essa mistura pronta, eu descobri, gente, que eles fazem pra deixar o panetone mais úmido, eles colocam... Uma das coisas que tem nessa mistura pronta é emulsificante. Aí você, que não coloca antimofo, que não coloca humictante, que no caso também é emulsificante, quer concorrer com eles? Isso também tem a questão da validade, gente. Entendeu? Então, o deles permanece por muito mais tempo úmido do que o caseiro, porque eles colocam outras coisas pra que mantenha úmido. Nós vamos usar pra umedecer o nosso panetone, vamos usar a manteiga no meio, porque daí ela vai entrar e penetrar e vai dar a umidade. Você sabia que outra coisa que ajuda a ressecar o panetone rápido é a forma pela qual você resfriou ele? Importante, panetone, você tá fazendo em casa, jamais, jamais embalar ele quente. Por que, Andréia, que não pode embalar ele quente? Porque ele vai mofar embaixo dois, três dias, quatro dias, depende do jeito que você armazenou, gente. Ele vai mofar, porque as empresas grandes, eles usam antimofo e você não usa. Gente, essa umidade que tem aqui dentro, esse calor que tem aqui, ele tem que sair e não pode ser obstruído. E isso faz toda a diferença na conservação e na validade do panetone. Ok? Então, colocar ele na grade, nunca embalar ele quente, faz toda a diferença. Outra coisa, a pessoa termina de fazer o panetone, Andréia, e já corta. E tem aquela massa maravilhosa. E é fofinho. E é derretido. Parecendo um bolinho. Aí, três dias depois, ele é seco. Gente, isso é um pão. Ele não é um bolo. Entenderam? Obviamente que três dias depois, ele vai estar um pouquinho mais seco. Isso acontece com qualquer pão. Então, quer testar se a massa do panetone é boa? Testa no outro dia, quando está frio. Não testa com ele quente. O que mais, Andréia? Andréia, só para eu ficar claro, então, qual é a validade do panetone? Com ele embalado. Não estamos dizendo de pegar e já consumir. Tá. Ele embaladinho. Quanto tempo a validade? Ele embalado corretamente, resfriado corretamente, guardado no lugar correto, em média de 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. Beleza, passou 10 dias, agora eu abri ele, ou passou 5 dias, não sei, qualquer data, abri ele, cortei uma fatia para mim comer, agora ele está aberto. Quanto tempo que ele vai se conservar bom? Dois dias, três dias no máximo, porque ele vai pegar o... Como é que é? Ele vai ressecar por causa do ar no ambiente. Depois de três dias, começa já ressecar, dizem que depois de cinco dias, com ele aberto, fica mais forte. Mas isso de qualquer lugar, né? Isso. Outra coisa, depende do que você coloca dentro dele também. Se você fizer um panetone salgado, já é diferente. É outra história, né? Já é outra validade. Colocou frutas frescas, colocou frutas frescas, colocou frutos cristalizadas, é uma validade. Entendeu, gente? Mas o grande legal de tudo isso, teste. Se você quer vender, você tem que testar. Temperatura, André. Eu assei a 190 graus. Tem gente que assa a 180 por 45 minutos. Tem a... Na receita dizia que tinha que assar a 220 graus. André, sabe o que eu acho legal? Hum? Esse negócio de forno é um pepino. Eu acho um pepino. Eu sou professora de bolo e eu sei o que eu tô falando. Eu sou professora de bolo